Hoje, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, cumpriu a agenda em três cidades do sul de Minas. A nossa equipe de reportagem acompanhou a visita do governador em Nepomuceno. A agenda do governador Romeu Zema no sul de Minas começou por Lavras. Depois, o governador seguiu para Nepomuceno. Ele participou do anúncio de um investimento de 50 milhões de reais em um aviário da cidade. O evento aconteceu no auditório do Cefete. Hoje, Minas Gerais é o terceiro maior produtor de ovos. Através de investimentos que vão gerar empregos, que vão gerar desenvolvimento, que o Estado também vai sair da atual crise econômica. Com esse novo investimento e com esse acordo que foi feito com o aviário e com o Ministério Público, nós trouxemos previsibilidade aos nossos negócios e segurança técnica e jurídica para que eles pudessem continuar o investimento, acreditar em Nepomuceno, acreditar em Minas Gerais e avançar na geração de renda para o nosso povo. Depois, o governador participou do anúncio da ampliação da coleta seletiva de Nepomuceno. A cidade foi contemplada para receber o apoio técnico do governo, um projeto que é parceria entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais. Com ampliação da coleta seletiva, 100% da população urbana e 50% da população rural vão ser atendidas. O Romeu Zema participou de um almoço a portas fechadas com autoridades e empresários da região. Logo em seguida, o governador seguiu para Cruzilha, cidade aqui também do sul de Minas, onde participou da inauguração do Fórum do Município. Legenda Adriana Zanotto